Olá, seja bem-vindo ao curso de Fisiologia Humana voltada para o Enem. Eu sou o professor Anderson Covas, possuo formação acadêmica em Ciências Biológicas, atuo como professor de Biologia do Ensino Médio e como coordenador na mesma unidade educacional. Executo pesquisas sobre a formação de professores e sobre os processos de avaliação utilizados nas unidades escolares. Então vamos para a nossa aula de gestão 1, boca, esôfago e estômago. Então vamos para a boca. Na boca ocorre dois processos digestivos importantes, que o primeiro é a trituração do alimento pela atividade dos dentes, que é o processo físico, e o processo químico, que é a ação da saliva. Então vamos conhecer um pouco a morfologia da boca. A boca, ela tem a fenda bucal, então ela é composta por lábios superiores, arco superior, palato duro, que também é conhecido por muitos como o céu da boca, arco dental inferior, lábio inferior, língua, úvula, palatina. Então essa é a morfologia da nossa boca. E a saliva? O bolo alimentar é um mudecido lubrificado pela saliva. A saliva contém a enzima amiliase salivar, que é responsável pelo início da digestão. Então, cerca de 1,5 litro de saliva é produzido a cada dia pelos três pares de glândulas salivares, a paródida, a submaxilar e a sublinguais. A saliva contém enzimas amiliase salivar, responsável pelo início da digestão do carboidrato amido, transformando em maltose um disacarídeo, que é glicose mais glicose. No entanto, a maior parte do amido é digerido no duodeno. Então essa é a importância e a saliva. E o esôfago? O esôfago é um tubo musculoso de aproximadamente 25 centímetros, revestido por tecido muscular, liso e envoltório. O bolo alimentar passa pela faringe sob controle voluntário. No entanto, a partir da deglutição, engolir o alimento, o processo é involuntário. Ou seja, não depende da nossa vontade esse processo denominado de peristaltismo. É denominado a movimentação rápida do bolo alimentar para dentro do estômago. O esôfago não atua diretamente na digestão. Ele é apenas um agente condutor do bolo alimentar na boca até o estômago. O que nós conseguimos observar na imagem é um esquema do movimento peristemático. A musculatura do esôfago provoca a formação de diversas contrações, ondas peristálticas, que impulsionam o alimento ao longo do tubo digestivo. Na verdade, os movimentos peristálticos ocorrem desde o esôfago até o intestino grosso. Então, este é o nosso esôfago. E o estômago, pessoal? O estômago é um órgão com várias glândulas que secretam suco gástrico. Dentro dele ocorre a digestão inicial das proteínas. Normalmente, ele se esvazia entre 1 e 4 horas, dependendo da quantidade de alimentos e os tipos de alimentos que foram ingeridos. Quando ingerimos sozinhos, os carboidratos deixam o estômago rapidamente, pois não são digeridos nesse órgão. Além das enzimas pepsina, o suco gástrico é formado por ácido clorídrico, responsável pela formação de pepsinogênio e pepsina e renina. Esta última renina é a substância que coagula a proteína do leite, que fica mais consistente, permanecendo mais tempo no estômago. Isso permite a ação mais eficaz da pepsina sobre a proteína do leite. A digestão química que ocorre no estômago denomina-se quimificação. Esta faz o bolo alimentar transformar-se em outra massa pastosa, chamada quimo. O peristaltismo do estômago facilita a ação do suco gástrico e empurra o quimo para o duodeno. E a digestão anterior do intestino delgado é fácil perceber os movimentos peristemáticos do estômago. É só ficar um tempo sem comer e escutar um ronco na barriga. Esse som característico é produzido pelo peristaltismo do estômago vazio. Então aqui a gente tem a anatomia funcional do nosso estômago. Então a gente tem o esôfago, o fundo, a gente tem o marcapasso, o corpo do estômago, o ântaro, a mucosa glandular pilulotreica, o duodeno, o piloto, a esfícter esofágico interior. Então essa é a morfologia do nosso estômago pessoal. O estômago, o ácido clorídrico do suco gástrico também tem uma importante ação antissética, tá bom gente? É bom lembrar isso. Ou seja, mata um grande número de bactérias que penetram no estômago junto com os nossos alimentos. Então gente, só relembrando, o estômago é um órgão com várias glândulas que secreta o suco gástrico, que dentro dele ocorre a digestão inicial das proteínas, ok? Então obrigado por assistir essa aula minha. Estou te aguardando para a nossa próxima aula. Um beijo no coração e até lá pessoal.